Ele tá lá? Claro que ele está lá. Ele sempre está lá. Eu sei que você é forte, mas me avisa, tá ligado? Quando chegar a hora. É que eu não quero tomar essa decisão sozinha. Você me avisa quando estiver preparado. Eu não consigo fazer ele entrar em casa. Ele está lá deitado, no frio, e não quer sair. Ele está doente de novo? Ele está assim, querida. Ele não está se sentindo bem, mas eu vou levá-lo à médica e ela vai tentar fazer ele melhorar. Ele já tem idade? Acho que não sobreviveria a uma cirurgia. Temos que fazer de tudo pra não acontecer de novo. Esse camarada aqui não é como os outros cães. Eu sei que as pessoas devem sempre dizer isso, mas, sinceramente, eu não sei se ele é mesmo um cachorro. Ele já comeu uma secretária eletrônica. Ele a devorou, não machucou. Ele comeu, fez digestão e aí voltou pra comer o telefone de sobremesa. Numa outra ocasião, meu filho estava com cólica. Ele ficou sentado a noite inteira sem se mexer. Ele ficou parado lá por nove horas só de olho no cólon. Então, eu acho que talvez essa porcentagem se aplique aos cães normais, mas não a ele. Bob disse que quando os cachorros vão morrer, eles vão embora. Foi isso que o Beagle dele fez. Mas isso vale para os Beagles e não para os labradores como o Marley. Tá cansado, né? Não precisa fazer nada. Não está com a mesma energia de sempre. O que tornava você um cachorro tão genial é que você nos amava todos os dias, de qualquer maneira. E isso era uma coisa incrível. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas eu quero que lembre que é um ótimo cachorro, Marley. Você é um ótimo cachorro. Ele não vai sentir nada. Ele irá em paz. Um cachorro não precisa de carrões, de casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo para ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para ele e ele lhe dará o dele. De quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário?